Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto, sem fazer esforço Tiro a roupa com os olhos, me deixo tonto com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que mentira faz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto, sem fazer esforço Tiro a roupa com os olhos, me deixo tonto com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que mentira faz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Viva Nilson Cedes Jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que Eu queimei a língua, ah, ah 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 Eu queimei a língua, ah, ah, ah Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que Eu queimei a língua, ah, ah Eu queimei a língua, ah, ah Eu queimei a língua, ah, ah Eu queimei a língua, ah, ah, ah Eu queimei a língua, ah, 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 ah Eu queimei a língua, ah, 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 ah Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando estou feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem mais nada a ver com nossa vida Ai, ai, ai Melhor terminar Cada um possir Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim É melhor terminar Não tem mais, já é pior Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um possir Um ponto final Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando estou feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem mais nada a ver com nossa vida Ai, ai Melhor terminar Cada um possir Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais, já é pior Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar São duas coisas que não servem frio Cada um possir Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Ah, não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Ceresta de Paridão Ceresta de Paridão Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Viva Nilson Cedis Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Por favor Se não sou eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Na foto de Deus Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Por favor Se não sou eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Seresta de Paridão Viva Nilson Cedis Por que você foi Me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás Pra gente tomar Tô te esperando Aqui num bar Marcou sete horas E já são mais de onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela Eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele moto Taquicista Letícia Letícia Só sai aqui do bar Com você Ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele moto Taquicista Letícia Letícia Só sai aqui do bar Com você Ou com a polícia Porque você foi Me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás Pra gente tomar Tô te esperando Tô te esperando Aqui num bar Marcou sete horas E já são mais de onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela Eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele moto Taquicista Letícia Letícia Só sai aqui do bar Com você Ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele moto Taquicista Letícia Letícia Só sai aqui do bar Com você Ou com a polícia Seresta Chiparito Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não é Tá aí A diferença de menina Pra mulher Sabe como é Achou que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É um bivé que eu chamo de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É um bivé que eu chamo de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não é Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não é A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não é Achou que não é Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Enquanto você não cresce É um bivé que eu chamo de amor Daí a diferença de menina pra mulher Daí a diferença de menina pra mulher Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não é Ah, meu amor, quanta falta você faz Ah, meu amor, a saudade dói demais Uma semana sem você Coração desanda querendo beber Dua semana na mão da carência Solidão não bate, arrebenta Ai, meu amor, quanta falta você faz Ah, meu amor, a saudade dói demais Ah, meu amor, quanta falta você faz Ah, meu amor, a saudade dói demais Terceira semana ela não atende A cama não dorme esperando a gente Da quarta semana, meu nome é tristeza Sobrenome é um cara alagado que dorme na mesa Ah, meu amor, quanta falta você faz Ah, meu amor, a saudade dói demais Ah, meu amor, quanta falta você faz Ah, meu amor, a saudade dói demais Ah, meu amor, a saudade dói demais Viva Nilson, três de meia da manhã Você mandando áudio com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum Ouvir de você Sentir sinceridade a cada palavra Até negar tudo e dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir O print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir O print da sua tela é saudade de mim Viva Nilson, três de meia da manhã Você mandando áudio com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum Ouvir de você Sentir sinceridade a cada palavra Até negar tudo e dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir O print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pode excluir O print da sua tela é saudade de mim Seresta de Marilão, viva Nilson Cedez Se era pra sempre Porque você já me esqueceu E tão de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu Jurava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho E sofri por dois Só eu quem amei Só eu quem chorei Só eu quem bebi E você nem aí Só eu quem bebi Só eu quem amei Só eu quem chorei Só eu quem bebi E você nem aí E você nem aí Se era pra sempre Porque você nem aí Porque você nem aí E você nem aí E você nem aí E você nem aí E você nem aí Tá dando a outra pessoa Só eu quem amei Só eu quem chorei Só eu quem bebi E você nem aí E você nem aí Eu vou borrar seu batom Senti esse teu beijo bom Te deixo morder meu pescoço Assim eu me arrepio todo Viva Nilson Ceres Sei, a gente tá apenas conhecendo Mas é tão bom estar contigo E quando cê disser que vai embora O coração vira nosso inimigo Saudade que dá Fica distante de você O tempo parece não passar Minha cabeça começa a planejar Eu vou borrar seu batom Senti esse teu beijo bom Te deixo morder meu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar seu batom Senti esse teu beijo bom Te deixo morder meu pescoço Assim eu me arrepio todo Sei, a gente tá apenas conhecendo Mas é tão bom estar contigo E quando cê disser que vai embora O coração vira nosso inimigo Saudade que dá Fica distante de você O tempo parece não passar O tempo parece não passar Minha cabeça começa a planejar Eu vou borrar seu batom Senti esse teu beijo bom Te deixo morder meu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar seu batom Senti esse teu beijo bom Te deixo morder meu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou onde E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri